olá pessoal beleza hoje eu vou apagar o diretório boot do meu fedora aqui na máquina virtual deixa eu mostrar aqui como que está o meu sistema eu fiz um sistema efe aqui está com a barra boot barra efe separada se fosse lega se eu não teria essa partição separada tá tem que eu vou fazer eu vou desmontar ela sudo a mount barra boot barra efe beleza e aí eu vou não sudo rm menos rf barra boot claro que isso é muito raro de acontecer mas por algum motivo você pode ficar sem o grupo o grupo pode ficar desconfigurado você tem que configurar de novo né ou às vezes pode dar problema no vm linux na imagem do do kernel lá e aí nesse caso você consegue recuperar lá no prompt do grupo mesmo você aponta onde está essa imagem já mostrei em outro vídeo em outro vídeo aqui no canal mas dessa vez eu vou fazer todas as situações a gente vai ficar sem o boot e sem nada do boot já era eu vou dar um reboot aqui se tem ctl reboot e a gente vai ver como é que ficou beleza ele não tem mais nada está me mostrando o shell interativo aqui do uf do do virt manager e aqui eu vou fazer vou desligar essa máquina então vou escolher um cd rom aqui pegar o fedora workstation beleza e aqui vou mandar aplicar na inicialização vou deixar ativo o cd rom vou passar ele para primeiro aqui beleza e vou rodar a máquina ok iniciei aqui com meu sistema live aqui no sistema live eu posso dar o meu ls blk para ver as partições de novo aqui eu tenho o o dispositivo vda né no caso de uma máquina física pode ser sda sdb enfim eu tenho vda 1 que a minha barra boot barra efe isso é importante lembrar na hora de fazer uma coisa dessas né e a vda 2 que a minha barra a partição root principal tá então o que eu vou fazer eu vou montar essas partições lá dentro de barra mnt vou montar assim sudo mount barra deve barra vda 1 aliás vda 2 que a minha barra vou montar em barra mnt e eu vou montar em barra efe efe e eu vou montar minha vda 2 ou vda 1 tá ele diz que não existe deixa eu dar um ls aqui no barra mnt ah tá tá certo eu apaguei o boot né pessoal ele não vai ter mesmo né vocês lembram que eu apaguei o diretório boot beleza eu vou criar ele aqui o sudo mkdir barra mnt barra boot eu vou ver eu preciso criar o f também deixa eu ver beleza vou criar o barra efe também bom então agora eu vou conseguir montar e aí tá montado ó vda 1 tá montado em barra mnt barra boot barra efe e vda 2 montado em barra mnt que é o a raiz do meu sistema que tá no hd aqui eu tô no meu pendrive e então vambora agora eu tenho que montar mais alguns pontos de montagem é proc se está vocês podem montar eles ou vocês podem usar uma ferramenta aqui ó a quinta art install scripts o tempo devem também beleza completou aqui então vamos lá tudo aqui que eu vou fazer eu vou entrar com ch root lá no meu barra mnt e vou passar a usar o sistema que está no hd é como se ele tivesse enjaulado aqui ela no deb a gente chama assim enjaulado então sudo art ch root não precisa usar o art ch root pode montar todos aqueles pontos de montagem mas eu nem lembro quais são e eu sempre uso isso aqui acabei ficando preguiçoso barra mnt então agora eu sou o root lá no meu sistema do hd tá e agora que a gente faz aqui vamos ver bom aqui eu tenho o boot agora deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dentro dele tem só um diretório fi que eu criei aquela hora para fazer o ponto de montagem né beleza então olha só eu preciso reinstalar o group só que não adianta eu instalar o group porque eu não tenho a imagem do kernel lá no no barra boot e aí eu também preciso do meu init ram fs lá então como é que eu vou fazer para ter essa imagem eu vou tentar eu digo tentar porque isso aqui é experimental que eu estou mostrando para vocês tá vou dar um dnf upgrade no kernel vamos ver se ele se ele faz eu vou dar um yes aqui um y não está mostrando tudo na tela e eu não vou redimensionar minha máquina virtual porque eu tô gravando a janela na medida certinha aqui se eu mexer vai zoar deixa ele instalando aí daqui a pouco ele termina bom ele completou aqui a atualização do kernel deu um erro aqui do group 2 edit env que o group env não existe beleza vamos ver o que tem lá na barra boot então agora tem a imagem aqui vem em linux tá vamos ver o que tem dentro do f e não tem nada então eu preciso dos arquivos do f e do group f e então vou reinstalar ou instalar vou vou reinstalar primeiro dnf reinstall grube 2 e fi e o pacote xin isso aqui já deve gerar os arquivos que eu preciso lá antes de fazer a configuração do grube 2 vamos ver agora se tem alguma coisa lá tem um diretório f e e dentro dele tem o fedora e dentro dele tem vários arquivos e fi e csv beleza deixa eu lembrar o que tem aqui no barra boot tem o group 2 ah esse grube env deu problema porque ele não ele não existe né já já a gente resolve isso aqui vamos lá vamos atualizar o grube 2 e ver o que que dá grube 2 mk config menos o de output né que o arquivo que ele vai gravar barra boot ao barra tá no lugar diferente aqui barra boot barra e fi barra e fi de novo só que maiúsculo barra fedora barra grube ponto cfg esse arquivo não existe lá vamos ver se ele cria ou se ele precisa existir para atualizar tá gerando beleza beleza ele terminou aí agora o que a gente precisa lá é a init ram fs né deixa eu ver o que que tem lá na agora tem o grube ponto cfg aqui tem esse grube env aqui agora para gerar o init ram fs eu vou usar a ferramenta drakut com parâmetro force que terminou de passar a ferramenta drakut de novo vou ver o que que tem lá no barra boot tá agora agora nós temos aqui init ram fs para o kernel 5.3.7 para o 5.4.14 para o rescue que aquele de modo de recuperação né bom então ó nós temos o grube temos a imagem do kernel temos init ram fs agora eu vou tentar a sorte e fazer o reboot tá primeiro eu vou sair daqui do do ch root vou vir aqui na máquina virtual mesmo desligar forçar a saída e aí vou lá na configuração de novo vou desmarcar o cdrom deixar só o hd e vamos ver se vai dar certo para fazer esses procedimentos no sistema bios ou legacy tem um pouco de diferença por exemplo para para gerar os arquivos do do grube aqueles arquivos necessários lá é eu só instalei os pacotes grube 2 e fi e xin aí ele gerou aqueles arquivos no sistema com o legacy você tem que instalar aliás você tem que ter o grube instalado né mas você usa o comando grube 2 install e aí você indica barra dev barra vda que no caso vda é o meu disco aqui né o disco de vocês deve ser esta se for virtual box enfim isso aqui é legal de fazer em máquina virtual viu pessoal brincar assim né fazer o login aqui fazer o login aqui sistema está funcionando meu fedora lx de na máquina virtual então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse experimento que eu fiz aqui é ele serve para para poder ver algumas coisas por exemplo vocês viram como que aqui eu gero de novo aquela imagem vm linux caso vocês percam ela por algum motivo como você gera ntram fs usando a ferramenta drakut como você faz a instalação do grube para e fi e como você faz o arquivo de configuração dele eu espero que vocês gostem tá deixem like aí compartilhem muito obrigado um grande abraço até logo pessoal valeu aqui poop Obrigado.